Olá, eu sou o Escrivão Clário Borges. Nós estamos aqui às margens da BR-101. BR-101 que na verdade se chama Rodovia Governador Mário Covas. Ela começa no Rio Grande do Sul, vai até lá no Nordeste. É uma rodovia importantíssima. Mas com a construção agora do contorno do Messe Alves, a nossa equipe de governo, através de um dos nossos assessores, o Acadêmico Pedil Celestino Ferreira, está nos propondo que essa via aqui da Rodovia BR-101 seja municipalizada, seja do município e lá do contorno do Mestre Álvaro. Em volta aqui do contorno do Mestre Álvaro, dessa montanha do Mestre Álvaro, seja realizada então a pista federal. Municipalização desta BR-101, nesse trecho aqui, que passa no centro da Serra Sede. Essa é a nossa ideia, o nosso projeto. Mas o nosso mandato, o mandato do vereador Escrivão Clário Borges, 8.500, o mandato é participativo. Nós vamos querer ouvir a população, para que cada um possa opinar se efetivamente seria bom ou não a municipalização dessa pista. Escrivão Clário Borges, mandato participativo, número 18.500, 1.8.500. Obrigado pela atenção. Temos projeto. Podemos não resolver tudo, mas vamos tentar. Vamos tentar fazer uma serra cada vez melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.